Hoje só vai vir personagem roubado Primeiro do meu time Primeiro, eu já comecei com o Nanatsu O que eu falei? Eu falei, eu falei Segundo do meu time, na sua cara Calma, era dois roubados que eu falei O último, o... Só veio Agora é o seu time, vamos ver O primeiro do seu time vai ser de qual anime? Vai ser de... Meu amigo, o Bleach O segundo, é de... É de... Dragon Ball Bleach, Dragon Ball pro seu time Ah não, o último O Apice Tá, vou começar com o meu time aí Calma, calma, esperança É o último aqui, morre, ó O Nanatsu O Nananana Agora ferrou, acabou, acabou Ai meu Deus, mas calma, calma, calma Que se vir personagem ruim no seu, calma, calma, ó Esse daqui É o pai do Kira Ai no meu também, só tá vindo Meu Deus do céu, vamos ver Demo Slayer, representa Demo Slayer Bora, bora Vão ver se eu, vai rindo aí Vão ver se o time é agora Calma, calma, aí o seu de blitz Olha o seu de blitz, cocôzão Cocôzão Que isso, que que é isso, que que é isso Olha como você começou, que que é isso Que que é isso, velho Dragon Ball, Dragon... Black Black Não vai vir um ruim Não é o Apice aqui, ó O cocô de um Apice Não veio um ruim Tô com um ruim Lâ Son Patreon Eu vou sair um ruim Eir Que foipleстраção